E rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, galera, então eu iniciei mais um vídeozão top aqui, né, mano? GTA Sanandos aqui pro canal, ó, que foi o meio do segundo vídeo que o GTA aqui, tá ligado, mano? Agora eu vou trazer vídeo de GTA com força aqui no canal, ó, aqui, né, véi? Que agora, mano, é um joguinho top aqui, tá ligado? Que é muito grave pra vocês aqui, né, mano? E agora eu consegui baixar finalmente, tá ligado? Pra trazer aqueles vídeoszão pesados aqui pra vocês. E bom, galera, mano, olha a máquina que nós temos aqui, tá ligado? Temos de L200 aqui, ó, ou seja, pode rebolar aí, meu filho, ó, ou seja, hein? Ih, rapaz, chega, chega, rapaz, chega. Mano, olha a braba que nós temos aqui, foi, ó, temos de L200 aqui, pá, lotada de som, vou mandar uma olhadinha no som aqui, viu? Ó o somzinho dela, pai, respeita, ó, o somzinho dela aqui tá como? Naquele naipão, é um zéter, parece que é um zéter que tá aí, né, mano? Parece que é um dos outros fontes zéter aí, tá ligado, mano? Só essas rodas mesmo que tá acabando com o carro, olha só como é que tá, filha, ó, pequenininha, vai, não, 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 não tô usando isso aqui, mano. Que saí, mano, vamos entrar aqui, tá ligado? Tô sabendo que vai tá festa lá no posto de gás ali, tá ligado? Então vamos lá, coladinha dos 200 lá, braba lá, mano As por um no chão, fi, ó Cê é louco, mano Os tanques de guerra aí, velho, invadindo a área aí, mano Cê é louco, hein, velho Vamos lá, família, vamos lá Colar no posto de gasolina lá pra não fazer aquele Tocar braba pra tocar musiquinha lá, família E a bicha tá indo se arrastejar daqui, fi Mas vamos lá chegar no conto lá, mano De boeiras lá Tô fazendo aqui, vira aqui, né, mano Epa Que tá brabo, mano, dos 200, fi Eles aqui é muito brabo Deixa eu vir aqui Bora aí, bora aí, bora aí, família Chega aqui no posto aqui, mano Botar braba pra tocar Ih, olha os canos aí, olha os canos aí, ó Meu Deus Ih, o cara, olha o cara veio de viatura pra casa, velho Os caras não deixaram nem a viatura na DP lá, velho O cara veio de viatura pra casa, se é balando, hein, velho Ih, rapaz, olha o blitz, olha o blitz aqui, mano Olha o blitz Será que eles vão mudar o pará? Será que eles vão mudar o pará? Opa, não mandou o pará não, viu Olha o cara do golzinho aí, ó, se ferrou O cara do golzinho se ferrou, mano Tá, porra, tudo de cara aí, velho Vamos aí, vamos aí Olha aqui a festa aqui no posto de asilo aqui, pai Chama Deixa eu postar aqui a braba aqui, velho Será que vai passar aqui? Olha o cara aí em cima do carro aí, pai Respeita A saveirinha aqui Fecha aí no posto Vai pra lá, vai Bora, bora, bora Tô passando aqui Deixa eu vir aqui Deixa aqui o carro certinho aqui Pra dar aquele jeitinho Aí, vamos descer aqui do carro Aqui, mano, ó E, rapaziada Como é esse sistema? Pera aí, deixa eu colocar aqui no E pra ele pessoa aqui, né Pelo menos aquele rolezinho suave aqui Falar com a rapaziada, tá ligado? Aquele nauro Aquele jeitão maroto Pera aí, pera aí E aí, rapaz Firmeza? Mas que porra é essa? Tá com medo, hein, rapaz? Olha aqui, mano Nossa, eu lixo que braba aqui Tá ligado, ó Vamos dar uma liga no som dela aqui, ó Muito top, tá ligado? Rapaziada, tá tudo aí, né, ó E aí, você tá suavão? Não, né E você? Olha, mano Tem até uns carros pra dançar aqui, tá ligado? Olha na cocota, fi Cadê ela? Olha aqui, tio Respeita Aqui, mano Essa avenida também, pô Só faltou o som, pô O cara colocou o som Vamos ligar no som daqui a pouco, né, véi Rapaz, ela tá tudo firmeza aí Deixa eu ver aqui Essa montana aqui A montana também aqui Tá com os gravizões também aqui, ó Olha os gravizões dela Muito louco, hein, véi Agora vamos dar uma ligada no som aqui Tá ligado no celularzinho aqui, mano, ó Dá uma ligada no som aqui, véi Fazer aquela dancinha nervosa, tá ligado? Ó, o controle longo Nossa, que bosta Rebolou lá, véi Vai, olha o dancinha, vai Vou ligar o som Deixa eu ligar o som Olha, eu ligar o som aqui, vai Dá uma senha Não sei lá, vai Olha o que eu faço aqui Esse jeito Vamos dar um rolezinho aqui, véi Rapaz, já tá curtindo o sonzinho aí Vou meter o pé, filho Dá um rolezinho aqui, isso aí tá paio demais, hein, véi Olha os canos Passei pro sonho dos canos, filho, dá nada não Bora, 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 bora Vamos pegar o carro da polícia aqui, tio A fresta ali tá fraca, hein, véi Fraca demais, mano A fresta ali, véi, não dá não, véi Vou pegar o carro da polícia aqui, ó Vazar, tio Vamos vazar Entre o carro aí Ah, esse dia me respeita, filho, vamos lá, vamos lá Vamos embaçar aquele som Vamos embaçar aquele conto lá, mano De carro da polícia, filho Vamos embaçar lá, vamos embaçar Vamos embaçar, vamos embaçar Opa, foi mal Matei a polícia aqui, véi Vamos embaçar o som, filho, ó Desligando isso aí, bora, desligando isso aí Bora, bora, bora Nossa, é muito agressivo, hein Então, galera, mano Vemos aqui por um conto de som aqui, tá ligado, mano Rapazada, tudo aí, ó Rebolechei, mano Cê é louco, muito top mesmo aqui, véi Lembro de L200 aí, véi Então, galera, mano Se você gostou desse vídeo aqui, né, mano Já vai metendo o seu like aí Se inscrevendo no canal E ativando o sininho da notificação A gente tá lançando dois vídeos aqui, né Mais três, né Esse aqui é o segundo dia, mano Vou postar mais outro ainda É isso aí, família Mano, muito obrigado pra quem ativa o vídeo até o final Valeu, é nóis E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho